Somos nós que temos força pra lutar Somos nós que temos tudo pra mudar Somos nós os responsáveis pelo bem Livrai do mal essa semente do amanhã Se a nossa mão conduz, que tudo seja luz Somos nós que construímos a nação Somos nós que temos tudo em nossas mãos Somos nós que acreditamos nesse ser É o presente pro futuro renascer Brilhar na escuridão Abrir o coração Tirar a flor do chão O homem faz assim Pisar nesse jardim O mundo é tão feroz Calamos nossa voz Com uma criança a gente dá a mão Porque sozinha ela não tem saída Vamos abrir o nosso coração